Iaô, Kadotikok, cu deporte. E bom público, está chegando, mira, playoff final de baseball dobla de Estadion Cris Moangela Nadi Cruz. A bola de pique entre os dois piques na original Matos para o Red Machine e Alfred Van Delen para Atko. Atko, se não promete, se não for uma batida, vai chegar um panada. Atto, na cabeça de quatro innings, com o Red Machine, depois de dois ouro, tem uma carreira de empate. Na cabeça de cinco innings, com o corredor na terceira, o Red Machine está notando de dois carreira para o fly de sacrifício. E aí para adelante, assim que é um duelo de pique entre os dois piques na original. É partido da finalizar, dois por um para o Red Machine, com toda uma vantagem de dois por um no playoff final. Para o Red Machine, dois carreira, quatro hits, somente, e a cometer dois erros. Atko, um carreira, cinco hits e um erro. Pique ganador, e o Nel Matos perde, Alfred Van Delen. O melhor batido para o Red Machine, Julio Hernández, de 4-3, e Rodrik Semon, de 3-1. Para Atko, Mark Danisa, vai de 3-1, Churek Blanco, de 5-2, e Lionel Coleman, de 4-2. É um best-of-seven, é um baita, e cada um tem um ganar um cabo. Como é a minha assistência de público na E3 jogando aqui? Bom, é bastante bom, é de mais ou menos 200 para 250 pessoas. É bem, agora que eu ganho, é mais do que o campeonato está tendo. Eu vou me compreender que o Wildcats está na rua para a abertura de Joel O'Veis, que o Avalo tem duas seleções? Correto, tem duas seleções que está preparando, não vai jogar com o Wildcats, e não vai jogar um best-of-three, e se eu ganha mais, é que está saindo campeão. Ah, que bem, mas tem duas seleções de Aruba? Sim, duas seleções de Aruba, um cora, um blow, e também jogar com o Wildcats. Ok, agora que é a direção, se eu ganha já bem, se eu ganha já sabe, é topa já domingo, não é? É topa já domingo, sim, é, correto. E aí, você seleciona 30 e duas seleções? Sim, nós começamos a treinar semana passada, na Jabiara, nós começamos a treinar aqui de MES, e quando nós não temos jogado de dois, nós estamos treinando aí. E aí, nós vamos dizer que o jogo vai continuar a Jabiara, a Lula, e se tem, mestre, a Aranzón? Sim, nós temos que ir a Jabiara, a Sabra, e sim, mestre, agora, esse dia em cima, a Jabiara. A Jabiara, agora? Correctamente.